A Paulinas Editora apresenta Exortação Apostólica Evangelho e Gáudio A Alegria do Evangelho do Papa Francisco Leitura Renato Palão Exortação Apostólica Evangelho e Gáudio A Alegria do Evangelho Do Papa Francisco ao Episcopado, ao Clero, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Parágrafo 1 A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora, marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos.